Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cláudio Oliveira aqui. No vídeo de hoje eu quero trazer uma novidade por tempo limitado na Moderninha Plus do PagSeguro. Eu consegui para vocês um desconto exclusivo aqui do canal e você pode pegar esse desconto aqui no primeiro link da descrição. A Moderninha Plus estava saindo por R$12,28 e através desse link você vai conseguir adquirir sua maquininha por R$12,19. Mas lembrando que é por tempo limitado essa Moderninha Plus aqui por R$12,19,90. Então aproveita agora e utiliza o link que está aqui na descrição. Bom, só para lembrar, ela tem conexão Wi-Fi e também tem chip de dados. Ou seja, você não vai precisar de um celular para fazer a sua maquininha funcionar. Ela tem internet própria, dessa forma você consegue vender de qualquer lugar, fazer suas vendas de qualquer lugar. Se você trabalha fazendo entrega, se você trabalha atendendo seu cliente em domicílio, você vai conseguir fazer suas vendas sem problema nenhum. Além disso, ela conta com 5 anos de garantia e também participa da promoção Taxa 0%, que te dá 0% de taxa nas vendas de débito e crédito à vista nos 3 primeiros meses de uso ou então até atingir R$1.500 de venda. Então, você pode também obter mais detalhes sobre essa promoção no link que vai estar aqui na descrição para você saber um pouco mais sobre esse regulamento da Taxa 0. Bom, outro ponto interessante também de ressaltar é que você pode vender parcelado em até 12 vezes para os seus clientes, mas você recebe tudo de uma única vez. O seu cliente vai pagar parcelado, mas você recebe tudo de uma única vez em até 30, 14 ou um dia. Você também pode receber em um dia, tá? Então, vale muito a pena aí para você que quer investir no seu negócio e não perder mais vendas aí por não aceitar cartão de crédito e cartão de débito, beleza? Mas aproveita que é por tempo limitado, ok? Então, esse era o recado que eu tinha para passar aí para vocês. Então, aproveita que o link vai estar aqui na descrição e aproveita também e já se inscreve aqui no canal porque assim você não perde as próximas novidades, os próximos vídeos e deixa aquele like aí também porque é bastante útil aqui para o canal, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!